Naquele pedaço de verde fronteira Coberto de azul tinha pouca alegria Embora florido os campos da terra Molhado de orvalho triste amanhecia Em um pobre rancho que havia entre outros Uma linda menina ali existia Muito franzininha era quase nada Não era notada mas ela crescia Mais tarde o seu povo ouviram um som De um acordeon alegrando a campina Era raça gaúcha do som que nos fere Era menina Mary, era Mary menina Mary, por tudo que você é A grande mulher gaúcha, pura e sincera Companheira na alegria e na dor Aceite os meus versos É pouco, mas é de coração Aí o pedaço de verde fronteira Tornou-se alegria A tristeza findou Foi como o clarim de um herói farropilha Alerta Rio Grande que a guerra acabou Surgiu a menina que a terra gaúcha Ainda não tinha, então glorificou O Pampa sorriu para a filha querida Mais linda e formosa que a gaida tocou As flores do campo ficaram mais vivas A menina cativa, o rio grande e baita O vento minuano batizou a congelo Sobrou os cabelos da menina da gaida No lindo pedaço de verde fronteira Cresceu a menina e de lá saiu Não teve tristeza, seu pago querido Foi pra ser sucesso que ela partiu Gravando e distante, alegrando as plateias O som vai na terra de onde ela surgiu É a mulher gaúcha de fama na gaita Simples e mais bela que o Brasil já viu Foi além da gaita, é atriz cineasta De falar já basta, é mesmo rainha A história gaúcha, o teu nome proclama O mundo te ama, Mary Teresinha É a mulher gaúcha, o teu nome proclama É a mulher gaúcha, o teu nome proclama